O clube tem uma comunidade, uma coletividade fiel que precisa entender que o clube está olhando para ela e por ela e que com transparência está trazendo para perto. É o que eu acho que poderia acontecer no que eu acredito. Estratégia de comunicação. O futebol é uma coisa, a instituição é outra. O que a gente conhece como comunicação do clube? É o departamento de futebol. Hoje não vai dar entrevista, hoje vai dar entrevista. Tomou oito, ninguém fala, até o próximo jornal. Essas coisas. Isso aqui é o futebol. Agora, do ponto de vista institucional, o clube está se comunicando. Vocês são uma empresa, vocês têm uma arena. Arena é outro modelo de negócio, faz parte do Grêmio. Como é que o Grêmio vai comunicar a sua arena agora? Esse equipamento maravilhoso que ele tem. Como é que ele vai mostrar as belezas? Como é que ele vai atrair o torcedor? Como é que ele comunica isso, do ponto de vista institucional? Como é que ele trabalha? Ele pode voltar ali a base, as suas finanças, a governança corporativa. O que ele está fazendo? Tem um plano estratégico de comunicação? Os clubes têm isso. Precisa, por que não? Talvez o seu futuro patrocinador, os seus patrocinadores, talvez eles adorem isso. Mas que é se comunicar de uma forma integral. E são vários os departamentos. Não é só o futebol que fala pelo clube. O futebol, talvez, claro, é o fim, é o mais importante. Está todo mundo aqui para ver o Grêmio jogar muito bem e ser campeão. Se não jogar tão bem, ser campeão do mesmo jeito. E ganhar todos os Grenais. É isso que vocês querem. Mas como é que a gente faz essa comunicação? Temos que pensar nisso. As coisas... Está acabando. Mídias sociais. O Barcelona, lá na época do João Laporte, botaram um diretor de mídias sociais. Com a missão clara de fazer aquilo explodir. E eles conseguiram. No Facebook, está difícil. Tem que entrar toda hora para ver. É um número de fãs absurdo. É por isso que esses caras podem falar em internacionalizar a marca. A gente, quando fala isso aqui no Brasil, é para dar risada. A gente não consegue atender o consumidor do clube dentro do país, mas ele vai querer internacionalizar o quê? Largar o brasileirão para ir jogar. Pô, legal. São Paulo está super feliz com essa excursão. O Santos também saiu, botou um contente. Não é bom. A orientação da marca. Eles acham que é a fundação da marca. É a fundamenta da marca. Então, é trabalhar aqui primeiro. Depois a gente vai lá. Virou uma frase muito bonita. Temos que internacionalizar a nossa marca. Mas como isso acontece? Será que o Grêmio já chegou a todos os torcedores no Estado do Rio Grande do Sul? Será que ele tem essa comunicação estabelecida dentro do Estado e fora? E quem? Os outros das outras regiões. Quantos torcedores ele poderia conquistar no Brasil? Quantos? E ainda não foram tocados. Aí o time brasileiro vai lá fora. Gente, é difícil, né? É difícil competir com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. A gente tem que ganhar a guerra aqui primeiro. Depois nós vamos para a batalha lá fora. E é isso mesmo. Muito obrigado por a gente tocar a bola aqui com a Mirce Orroge. Não foi fácil. Depois dos dois, falo alguma coisa que preste aqui. Mas eu espero ter, pelo menos, me criado algumas dúvidas aí. Boa noite novamente. Eu vou aprofundar esse tema, mas falando mais com o viés do marketing. Só que antes de começar, eu vou soltar um vídeo. Talvez alguns conheçam. Foi uma campanha da Adidas promovendo a final da Copa do Rei de 2011. Claro, semana em Real Madrid. Aqui se fala muito sobre como eu posso brincar com a paixão sem mexer com os brilhos da torcida. Porque aqui a gente é cheio de dedos, né? O país mais criativo do mundo. A publicidade mais premiada. Mas no futebol somos, na verdade, toscos. Né? Do ponto de vista de pensamento. Então eu vou mostrar esse vídeo. Que é exatamente isso. Estamos falando da maior rivalidade do futebol mundial. Um patrocinador de um clube que patrocina jogadores do seu clube. Então eu quero que vocês mesmos possam tirar suas conclusões. Um patrocinador de um clube que patrocina jogadores do seu clube. Então eu quero que vocês se lembram deuchtos de uma pole. Bom, gente, eu queria mostrar pra vocês Pra gente começar a falar de marketing Nessa relação clube, mídia, torcida Nós temos que sair da caixa Quer dizer, estamos falando da segunda maior empresa De matrão esportivo no mundo Que brincou com coisa séria Você ter o Messi vendo camisa do Real Madrid Não é pouca coisa E eles fizeram E não vi ninguém dizer que tem que acabar Com o contrato de patrocínio Do jogador tal Gente, é marketing Nós temos que ser criativos Nós temos que ser diferentes Então o futebol brasileiro passa por um problema muito grave O Calçad argumentou muito bem dentro de campo E eu na minha área Já que sou um perna de pau dentro de campo Mas na minha área de marketing Bato muito, há muitos anos, essa tecla O marketing esportivo que nós fazemos É da era da pedra lascada E eu tenho falado isso, repetido isso Eu tenho tentado mostrar com exemplos O que se faz Então a minha apresentação de agora Tenta mostrar exatamente isso Que marketing esportivo é esse? Como aproveitar ao máximo o momento que nós estamos vivendo? Como o Calçad falou Se de repente no passado era mais legal tal coisa Tá bom, agora nós temos outras coisas legais Muito legais Se você pensar em mídias sociais Se você pensar na relação com o fã E como aproveitar essa cobertura de mídia intensa que os clubes têm Então é um pouco isso que nós vamos poder discutir Primeira questão é falar do futebol Ah, mas o torcedor, o fã dos outros esportes Não existe esporte no mundo igual ao futebol Ah, mas você está dizendo aqui que o futebol é o esporte no mundo que tem mais torcedores Sim, segundo dados do site esportivo São 3.3 bilhões de aficionados Não estamos falando em torcedores que estão indo para o estado Mas é aquele cara que fala Qual o seu esporte predileto? É futebol Bom, o segundo esporte é cricket Quer dizer, como se está numa região mais populosa do mundo Que não tem importância global nenhuma Os demais são insignificantes perto do futebol Então a primeira questão é Ah, que é a monocultura do futebol Poderíamos ter 5, 6 esportes Poderíamos, mas nós não temos Então isso é problema do COBE Das confederações Agora o futebol é o carro-chefe do esporte brasileiro E como é que nós não conseguimos maximizar isso? Quer dizer, então vamos tentar entender Evolução da gestão dos clubes Tem tudo a ver com o tema de hoje Década de 70 Europa, clube Vivia na bilheteria dos seus sócios E aí veio a revolução do futebol europeu Década de 90 Modelo de gestão Clubes e empresa Ações na bolsa E aí se percebeu que isso era muito pouco Que você não poderia pensar num clube apenas pensando em gerar lucro pro acionista No caso dos clubes e empresa Ou se viabilizar economicamente no caso dos clubes associativos E aí após essa primeira fase das unidades de negócios Os clubes perceberam que ou eu mudo de patamar Na geração de receitas Ou eu ficava no caminho E aí veio a ideia dos clubes como unidades de consumo e entretenimento Eu não vendo só futebol Eu me lembro de uma frase problemática Quando perguntaram para o antigo diretor de marcha do Real Madrid Quem é essa concorrente no mundo? É o Barcelona? E ele disse, não Meu concorrente é a Disney Eu estou em outro patamar Tudo bem, ele queria diminuir o seu adversário Mas ele estava querendo dizer o seguinte Eu não sou mais um clube de futebol O Real Madrid deixou de ser um clube de futebol há muito tempo E os números dele comprovam essa tese E o mundo atual, até pelo avanço tecnológico Coloca os clubes como unidades geradoras de conteúdo Eu tenho uma informação Que eu não sei se é verdadeira Mas eu acredito que sim pela fonte que ele passou Que o Real Madrid Tem cerca de 100 jornalistas que trabalham para o Real Madrid Não há veículo no mundo Com tamanha cobertura de Real Madrid O Marca fala de Real Madrid e de outros clubes O As fala de Real Madrid e de outros clubes O Saiz e outros veículos falam Quer dizer, ninguém tem mais informação que o Real Madrid O Carl Saiz sabe como funciona na Europa Hoje você conseguiu uma coletiva de imprensa Eu tive a informação que, por exemplo, na Euro Tinha veículo fazendo entrevistas com jogadores E guardando para usar durante o campeonato espanhol Porque já não tenho mais acesso Já não tenho mais a informação que eu tinha Então é uma nova mídia Então eles podemos dizer se isso é bom ou se isso é ruim Vamos analisar Mas os clubes brasileiros não entenderam isso Então eu não estou falando da transmissão da partida em si Mas do seu conteúdo audiovisual Quanto isso vale Quanto isso pode ser trabalhado em termos de comunicação Voltando ao fã Por que eu estou fazendo esse link? Porque eu quero tentar mostrar a importância do clube Na relação com esse fã Segundo dados do Ibope Como eu falei, o futebol é o esporte principal do mundo E também no Brasil 79% dos homens dizem que praticam futebol No caso das mulheres, 22% Ah, mas isso não me interessa Vamos falar então do futebol mídia Futebol é excepção Bom, 93% dos homens dizem que acompanham futebol pela mídia Pasme 75% entre as mulheres Então aquele papinho de que o vôlei é o esporte principal das mulheres É a maior mentira que já foi contada Estão querendo negar as pesquisas O esporte principal das mulheres brasileiras é o futebol também Então eu queria mostrar para vocês um dado que eu acho muito legal Falando da prática, por que? A prática está muito ligada também ao consumo A gente fala muito sobre a venda da camisa do Grêmio A venda da camisa do Inter, do Flamengo E se esquece que esse cara muitas vezes comprou essa camisa Não para ir no jogo Mas para ir lá na quadra de sociedade jogar futebol com os amigos Então quanto mais ele praticar esporte, mais ele vai consumir Mais ele vai comprar E o clube tem que se integrar a esse processo Então segundo o Ilob A prática regular de esporte Portanto o futebol sendo o principal Está em média, na base de 30% da população brasileira Isso falando acima de 16 anos 43% entre os homens e 16% entre as mulheres Quando você estratifica isso por classe social Fica ainda mais assustador Nós estamos falando que a prática regular de esporte no Brasil Está concentrada em homens, jovens da classe Atena Quer dizer, então é um grupo muito específico Nós temos que trabalhar Não me aprofundei nem no tema da apresentação Mas você tem, por exemplo, várias informações para mostrar como é importante hoje pensar na classe C Quer dizer, a classe C não pratica esporte, mas vai no shopping gastar Quer dizer, se você conseguir fazer com que ela pratica esporte Que ela vá no estádio Que ela vá na loja do clube Então que ela viva o futebol e consuma o futebol A indústria vai se desenvolver Saindo um pouquinho do futebol, mas que eu acho que é super importante Eu peguei um estudo muito interessante Eu faço isso há algum tempo Chamado IPC Target Que é o Índice de Potência de Consumo dos Brasileiros Esse estudo, ele mostra Que são quase 2 trilhões de reais O gasto das famílias brasileiras A classe AB Cerca de 30 milhões de pessoas Corresponde a 436 milhões de reais na classe A E 1 trilhão de reais na classe B Quando falamos da maior classe social do Brasil Legal, são mais de 100 milhões de pessoas Sim, isso representa 690 bilhões de reais Então é só até a indetização do futebol Como vender produtos Nós estamos falando igual todo mundo Nós temos um grosso da população Que não tem potencial de consumo Está melhorando Você pegar 10 anos era muito menor Mas existe uma questão fundamental E nós temos sim que Seria um clube nesse conceito de consumo Para essa classe social E o outro aspecto É o que tem dados Que estão muito ligados às marcas dos clubes Que são dois mercados específicos Venda de calçados e venda de vestuários Calçados 31 bilhões de reais por ano Sendo que a venda de tênis está na casa dos 8 bilhões E vestuários 79 bilhões de reais É quando você vê quanto é que os clubes faturam desse montante Insignificante Então nós temos que pensar nesse aspecto também Entrando no tema da apresentação E o Calçados deu uma pincelada E até a posição dele como jornalista É mais difícil dele poder falar sobre isso E eu vou tentar apresentar Que é a grande questão O grande debate O jornalismo editorial E o jornalismo comercial Nossa, jornalismo comercial Sim, muitas vezes é a mesma empresa A mesma empresa que é jornalismo É uma empresa de comunicação Então, o veículo tem que sim Que tem independência editorial Eu defendo isso E estou assustado com a crise Do mercado de mídia De como isso interfere Do mercado de mídia E o valor da de fato E olha isso